Esse é o popular Guaco Guaco Dá uma olhada aqui no Guaco O Guaco é uma planta medicinal muito conhecida por suas propriedades e benefícios quando o assunto são gripe, resfriado e outros problemas relacionados. De fato existe a famosa xarope de Guaco que cura esses males Guaco, mas hoje a receita é sobre o chá de Guaco que segundo as recomendações da Envisa auxilia no caso de gripe, resfriado, bronquita, alérgica, bronquita, infecções, ainda atua no espectorante indicado, e o Guaco é indicado pelo SUS, hein? Eita Guaco, velho! É, prepara uma refusão com folha do Guaco, ferva a água, só acrescenta as folhas depois que você desligar o fogo, né? Daí você tampa o recipiente e guarda e espera uns 10, 15 minutos e depois pode usar o Guaco. É, a folha do Guaco é uma folha carnuda, verde, brilhante, bonita o Guaco, né? Bom, vai no Youtube, beleza? Ok? Na Rei Júnior Vídeo 100, beleza? Ok, uuuuuta!